Em vez de estarem ou conversar com a mulher, ou com o marido, ou foder a mulher e o marido, porque são atividades mais divertidas, pegam na merda do telemóvel e põem-se a insultar pessoas random, ou num intervalo do trabalho. Casar, ter filhos, ter uma casa bonita, decorada com mais influências que têm, as viagens, as roupas, os filhos vestidos de pandan com os maridos. Zé, vestes e calções é igual a todos. E eles não me deram um par de chapos? Não falo, não falo, não falo, não falo, não falo, não falo, não falo. Para, 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 para. Faço um X-Ray Makeover aos gajos, claro que depois eles vão arranjar outras, mas eu fiz a minha parte. Angustia-me a parte material da vida conjugal, angustia-me, causa-me urticárias, escolher sofás, televisões, merdas, cangalhava. Voltei a fazer terapia. Pode ser tão, não sei, eu estou-lhe a pagar, mas é para me dizer porquê. Mas não disse. E a chave é a comunicação. Pois, é pá, pois, mas é assim, qualquer chave. É o Ben-Nuron emocional. Aos 18 anos, vais para um retiro na Serra da Freita, onde vai estar da gente, o convívio das jovens e o caralho, não sei o quê, e nem eu nem minha irmã fomos. Ele, mas tu chegava a mim a ver e começava a tocar grande sol, eu virava, bro, tu tocas bem, mas olha este puta que ia tocar as dunas sem braços e tu cortavas os teus braços. E depois tu, passado 3 anos, olha, eu sei tocar esta música sem braços. E eu buguei-me e dizia, olha, este puta que tem braço e pernas está a tocar com a boca. Duas pessoas tão distintas, tipo, por exemplo, tu e a Cánsia. Olha, assim, lembrei-me agora. Olha, lembrei-me. Como é que duas pessoas que lutam pelo mesmo objetivo, no papel, conseguem ter opiniões tão distintas? Em alguns tópicos. Eu não luto pelo mesmo objetivo que ela no papel. Não? A Maria Teresa Horta, que era um ícone na década de 80 e antes até, e ainda hoje, é um ícone da luta feminista portuguesa, classificou em 1981 as doces como prostitutas. Abaixo? Abaixo de prostitutas. Em 2021, a Fernanda Câncio chama às assistentes do preço certo a jarras. E eu pergunto, qual é que é a diferença? Podemos ter a nossa noção estética sobre o corpo humano. Ah, é verdade. Seja qual for o formato, e gostar. Se calhar não gosto de um pormenor numa pessoa e gosto deste pormenor de outra, mas conjugados numa terceira pessoa, olha. Não, vai deixar passar. É impressionante. E não acho que não haja pessoas que não saiam beijar. Isto é de uma pessoa que era jornalista no tempo da Casa Pia. Sempre. Nuance A nossa cúmplice esta semana é a Gaja. Raquel Costa, Instagaja. E quantos mais IKEA's é que terás aí no mundo da internet? Quantos mais que há? IKEA's. São só esses. São só esses. E Raquel Costa só. Sim. Sim. Ok. Instagaja, a Gaja e Raquel Costa. Então... Raquel para os amigos. Olha, Raquel para os amigos. Não há tipo um... Há um Maria. Ah! Não há nenhuma alcunha. Pronto. Mas é... Ou aquela puta de merda. Dependendo do post. Posso ser duas negras? Claro que podes. Era isso. Era essa o IKEA que... Ou aquela... Sei lá. Aquela... Aquela cabra ressabiada que era levar com ele. Também. Também é um... Um... É, pronto. Como é que tu te sentes, Raquel? Quando lês esse tipo de comentários? Pá, é assim. Nas primeiras... Posso dizer uma coisa? Como é que tu te sentes? Quando lês esse tipo de comentários... Que quero levar com ele. Mas... A foto... Não, não. O anterior. Mas que a foto de perfil é a cara da Carolina com a bandeira LGBT atrás. Como assim? Sim. O ódio vem desse tipo de pessoas. Oh pá, é assim. Como é muito isso? Então é isso. É pá, é assim. Eu acho que uma pessoa que defenda as causas LGBT nunca na vida vai usar este tipo de linguagem. Normalmente ou são gajas casadas com ar de sopeiras ou então gajos casados com ar de azeiteiros. Ok. Normalmente são tipo essas pessoas que dizem que eu quero é levar com ele. Como é que eu me sinto? É assim. Quando comecei isto sentia-me mal e achava que precisava mesmo levar com ele. Hoje em dia, pá, felizmente continuo a precisar de levar com ele. Graças a Deus que eu não perdi essa vontade de levar com ele. E pá, eu acho que todas as mulheres gostam de levar com ele. Todas as mulheres heterossexuais. Exato. Que não tenham problemas de saúde. Pá, isto é preciso ter um cuidado a dizer as coisas. Mas já não estão um bocado a cagar porque a Cristina Ferreira diz uma coisa que eu concordo e não concordo. Que é, aquelas pessoas que, ela diz, aquelas pessoas que me atacam nas redes sociais amam-me violentamente. Pá, tendem a concordar tendo em conta que o tempo que tu gastas, a energia que tu gastas em insultar outra pessoa, só podes gostar daquela pessoa. Só podes sentir-te movido por algum tipo de emoção que te leva a insultar aquela pessoa. Portanto, eu acho que eu tenho algum impacto na vida daquela pessoa. Concordo com isso, mas não achas que muita gente que te dá... Porque eu acho que são o mesmo tipo de pessoas. Porque eu nunca comentei nada em páginas de ninguém. Eu raramente comentei. Eu acho que é tipo um tipo de pessoa. E essas pessoas que te insultam e a ti, ou as pessoas que gostam de ti, se calhar são os haters de outra pessoa. Sabe o que eu estou a dizer? São o tipo de pessoa que comenta. E o tipo de pessoa que comenta é... Que tem isso como hobby. Tipo, mostra amor a ti, mas se calhar ao Chico vai insultar o Chico. Ou seja, o hater do Chico é a pessoa que gosta de ti. Eu acho que há pessoas que, e honestamente, que jantam, estão a fazer a lida da casa, normal, sentam-se no sofá, em vez de estarem ou conversar com a mulher, ou com o marido, ou feder a mulher e o marido, porque são atividades mais divertidas, pegam na merda do telemóvel e põem-se a insultar pessoas random. Ou no intervalo do trabalho, ou... Mas, portanto, assumes esse perfil sociodemográfico para as pessoas. São pessoas casadas, muitas delas? Muitas delas são casadas, sim. E acham que o estereótipo da vida que elas têm é aquilo que eu quero ter. Ou que eu preciso de ter para ser feliz. Porque eu não escondo... As tuas frustrações e as tuas coisas que tu queres fazer. Não escondo isso. Nunca expus uma relação minha nas redes sociais, porque a gaja, a persona, a gaja é uma mulher solteira. Embora seja muito a minha vida, as relações que eu fui tendo ao longo destes anos nunca as expus. Nem as pessoas... Falei sobre alguns pormenores das relações, mas nunca expus as pessoas. Portanto, tu crias o imaginário daquela pessoa que é alguém, uma gaja frustrada, porque fala sobre homens e sobre relações, e que precisa de levar com ele. Porque lá está, uma mulher que leva com ele não pode descrever. Ou seja, não tem intelecto. Não reflete sobre os assuntos. E eu aprendo mais a ler aquilo que as pessoas escrevem, sobretudo as coisas agressivas, do que propriamente os elogios. Tu não aprendes nada com os elogios. Aprendes mais com as críticas. Mesmo as agressivas e destrutivas. Mas eu não concordo muito com isso. Quer dizer, eu concordo com o que estás até agora, mas com essa cena das críticas destrutivas, uma pessoa que chega à tua página e te insulta gratuitamente, tu estás a falar sobre... Olha, sobre o que se passou com a Alianca, por exemplo, falando de uma coisa próxima a nós, temporalmente, a nível temporal, e chega lá uma pessoa e insulta-te. Tu não aprendes nada com isso. Mas se tiver a conseguir dar a opinião dela e mostrar o seu ponto de vista, podes aprender ou não. Provavelmente vais aprender. Mas insultar gratuitamente acho que é impossível. Uma em cem pessoas expõe construtivamente a sua opinião. Primeiro, porque a maior parte das pessoas não tem capacidade para o fazer. porque nós vivemos num país que tem uma porcentagem enorme de analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar. Portanto, é verdade, é verdade. Há até um teste, que é o teste do manual de instruções da máquina de lavar roupa ou até da bula dos medicamentos. A quantidade de pessoas que não sabem ler e interpretar o que está numa bula do medicamento é muito elevada. Logo, as pessoas não têm capacidade para escrever de forma eloquente aquilo que querem expressar. Logo, insultam ou então fazem um elogio muito básico. Porquê é que a ignorância é para ti, Raquel? Acho que é uma pergunta até. É uma boa pergunta. É ignorância. É uma pergunta aberta. É uma pergunta aberta. As perguntas mais importantes... Eu acho que a pergunta mais difícil para fazer a uma pessoa é porquê. Porque aí eu obrigo a pessoa a dar uma explicação. Diz qualquer coisa. E eu posso achar-te super... Pá, posso estar num raciocínio espetacular, demoras 5 minutos a explicar e eu pergunto porquê. E tu ficas assim... Porquê o quê? Mas eu já expliquei eu. Porquê? 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 Mais tipos putos, não é? É agressivo. O porquê é agressivo e, no entanto, é muito... A curiosidade é ingênua. Percebes? E tenhas 6 anos, a idade dos porquês, ou até antes dos 6 anos, tenhas 60, perguntares porquê, denuncia a tua genuína curiosidade em perceber o outro. Mas eu acho que um podcast é o porquê. É. Um podcast qualquer? Nem todos. Sim, mas tipo, eu acho que... O ideal. É curiosidade, é. Mas pronto, a pergunta que eu te fiz, tipo... Não necessariamente, obviamente. Mas disto com um convidado que não faz... Há ignorância e há ser uma pessoa ignorante. Vou-te contar um episódio concreto da minha ignorância. Para não estar aqui a humilhar ou a criar estereótipos sobre o que é que são as pessoas ou não nas redes sociais, porque há uma heterogeneidade enorme. Eu apresentei durante algum tempo a prova oral e tinha uma colega também que também estava a apresentar nessa mesma fase. E estávamos no carro, ela deu uma boleia e eu disse qualquer coisa de homens e mulheres, blá, 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 blá. E ela disse-me assim, ah, isso é um pensamento um bocado heteronormativo. E eu parei, calei-me e eu, o que é que é heteronormativo? Eu não sabia o que é que era heteronormativo. Ou seja, eu era uma ignorante. Eu fui para casa, fui pesquisar, não fiquei tipo um bocado revoltada, porque ela estava a me dizer qualquer coisa que eu não sabia. Fui para casa ver. E eu, ah, ok, heteronormatividade. E depois o tempo foi passando e eu fui percebendo porque é que aquilo que eu disse era heteronormativo e porque é que o meu pensamento era heteronormativo, porque eu não estava aberta e era ignorante em relação a uma série de assuntos que não me afetam diretamente, porque eu sou heterossexual, logo, por definição, tenho um pensamento heteronormativo, ou tinha um pensamento heteronormativo e ainda tenho. Logo, aquele momento foi um momento de ignorância, à posteriori de desconstrução, mas parte do pressuposto que eu sou uma pessoa curiosa e dou o braço a torcer quando acho que estou a ser ignorante. Mas nem todas as pessoas sabem fazer esse salto quântico. Logo, das duas, uma, ou tu és ignorante e depois reconheces a tua ignorância e aprendes, ou tentas aprender e procurar mais informação, ou mateis-te na tua ignorância. A ignorância é tu não saberes algo sobre alguma coisa. É assim uma definição um bocado abrangente. Então me perguntas a dizer, é tipo, ignorância é procurar não saber. É mais isso? Porque imagina, nós podemos estar aqui a falar de qualquer tipo de... Sim, é falta de ferramentas. Às vezes são motivacionais essas ferramentas. Há pessoas que não são ignorantes, mas não têm como encontrar o conhecimento. E será que isso é ser ignorante? Eu acho que não. No meu entendimento da palavra, o problema é mesmo semântico. No meu entendimento da palavra, não. Porque é só mesmo o nível de ferramentas, ou o nível de conhecimento e a quantidade de ferramentas, sendo que não são muito quantificadas. Tu divides um bocado a opinião das pessoas. Tu és muito fiel ao teu pensamento. Ou seja, eu estive-te a ler... Ou seja, não li o teu livro, desculpa. Também é uma merda, portanto. Esse humor... É um livro muito heteronormativo. Esse humor auto-pejorativo adoro. Pá, é uma merda. É, lá é que não foi escrito em três semanas, portanto... Ah, isso não tem nada a ver. É, é uma merda. Era pior se eu escrevi em três anos e é uma merda. Isso aqui era pior agora sim. Não, era a mesma merda. Se calhar um bocadinho mais apurada, mas não deixa de ser uma merda. Tem umas ilustrações brutais da Ana Gil, que é uma ilustradora brutal, que trabalha para publicações internacionais e tudo que é genial. Foi ela que negociou o meu contrato. Ok. Ela chegou lá e disse... Ah, não, este valor... Não, não, não. A gente quer isto assim. Queremos as cores tal e tal. A este rosa... É específico que eles queriam pôr um rosa manhoso, que ia ficar muito a mal da impressão. Ela disse... Não, não, não. Isto tem de ser assim. Este rosa tal e tal. Na capa... A capa é branca. Tem um relevo cor-de-rosa. E aquele cor-de-rosa em específico, aquele relevo, que está meio assetinado, foi ela que negociou com a editora. Foi muito fixe. E porquê que ela fez isso? Porque tinha mais experiência do que tu? Tinha mais experiência. Sim. Eu achei, tipo, convidaram-me para escrever um livro e eu... Claro que isso me passou. O business side... Completamente ao lado. Completamente ao lado e ela já estava mais a par. Sim, sim. Por isso é que ela vive da ilustração e eu continuo a ser jornalista e não escritora. E exatamente vai na linha daquilo que dizes ao casto anterior. Exato. Porque o casto é um sonhador. Eu já não sou. Por isso é que eu já não escrevo mais livros. Mas... Não. Tu também tens que ser. Porque aquilo que tu fazes... Aquilo que eu faço... Aquilo que eu faço agora, repara, eu sou jornalista e aí esse é o meu ganha-pão. Mas eu ainda não estou na parte do jornalismo. Estou na parte da geija. Sim. Porque a geija não é aquela jornalista. Mas faz parte. Não, mas não é. Agora cada vez mais, porque se reparar, eu também partilho muito do meu trabalho na minha página e tenho vindo a fazer esse shift porque há aqui todo um contexto. Eu não sei se isto vai ser uma seca, mas... Não vai nada. Está-se a tu adorar. Pronto. Eu criei a página a geija em 2014. Não criei um blog porque dava muito trabalho e tinha de comprar o domínio e eu sou forreta e não queria gastar dinheiro. Mas também ninguém lê blogs. Pronto. Blogspot. Mas não era lio. Mas havia uma geração que lia. Que era acima da nossa. Ainda hoje há uma malta que lê. A malta da minha geração lê. Lá está a questão geracional, não é? Tinha de virar o baila. Mas pronto. Eu criei a página de Facebook porque, em gê, não achava... O Facebook vai durar para sempre. A malta vai curtir o meu Facebook para sempre. Claro que não. E então criei a página e a ideia inicial era criar uma persona. Tanto que eu só começo a mostrar, a pôr fotos minhas, a identificar-me com uma gaja ao fim de quase um ano. Inicialmente era só os símbolos originais da página, que é um rolo da massa e um vibrador e o nome. E eu criei a página para falar sobre temas de sexo. One X, Tens, tudo o que tem a ver com o seu universo. Passados uns anos, e agora ainda mais porque tenho uma perspectiva mais abrangente, noto que estava em contraciclo. Porquê? A perspectiva que eu tenho é que a emancipação feminina está muito entrecheirada. No sentido em que nós estamos numa era mais neoconservadora, em que, sobretudo, as mulheres da minha geração são... Eu acho que regrediram em termos de ideologia feminista. Tanto que, quando eu andava no secundário, todas as gajas, todas as mulheres, o objetivo era tirar um curso, ser independente financeiramente. Hoje em dia, eu já não vejo tanto isto. Eu vejo mais a cena de casar, ter filhos, ter uma casa bonita, decorada com mais influências que têm, as viagens, as roupas, os filhos vestidos de pandã com os maridos. Mas é para o marido ou para o filho. Estou agora na dúvida. Não, é o pandã. Não, 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 não. É o pandã. É tipo aquelas gajas que cortam os tomates aos gajos. Eu sei. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Os vestidos iguais aos filhos. Estou a brincar. Também me irrita muito. Eu penso naqueles gajos e penso, caralho, onde é que estão os teus tomates, meu? Estão perdidos numa gaveta, meu. Sim, numa gaveta à sépia. Estou a foda-se, sabe, meu? Em que parte da tua vida é que correu mal para a tua mulher dizer assim, olha, Zé, vais vestir aqueles calções com tubarões igual ao teu filho que tinhas antes. E tu dizes, está bem, querida? Sim, senhora. Sim, bora lá. Bora. E aceitam ser fotografados. E tiram as fotografias. E sorriem. Caralho. Quem é que são estes conas, meu? Pá, juro-te, a sério. Quem é que são estes conas? Pessoas em casa, digam quem é que são estes conas. Rapaz, se calhar sou eu, estou mal. Lá está. Por isso é que me dizem que eu sou uma gaja que precisa levar com ele, meu. Porque se calhar se eu tivesse um gajo e um marido e um filho, também os vestidos... Não, Deus queira que não. Deus me livre. Pá, um gajo... Se eu algum dia tiver um marido e um filho e eu... Pá, como ter esse passo para a loucura de lhe comprar... Nós avisámos-te. Comprar dois... Eu faço uma... Eu comento. Dois vil breca a 70 euros cada calção. E dizer, Zé, vestes os calções igual a tu. E ele não me der um par de chapos. Não pago. Não pago. Pá, pá, pá. Juro que tu está lá a par de chapos. Pá, pá, pá. Peraí, peraí, peraí. Pá. Tu estás a alegar... Que o teu marido... Poderia agredir. Tu estás a alegar... Mas agredir não físicamente. Não físicamente. Ele disse que para a Raquel, deixa a terra, meu... Mas é um par de chapos. Mas é uma expressão. É um par de chapos. Porque é engraçado. Nós sabemos exatamente o que a Raquel quer dizer. Mas ela usa expressões que serão consideradas problemáticas. Num contexto não sensual, eu não quero levar-lhe um par de chapos. Não, obrigada. Ok. Mas por acaso a Raquel... Desculpa, dava-te a desculpa. Desculpa. Porquê a Vilbo Requei? Eu explico. Por causa do Santana Lopes. Eu sou uma ignorante em termos de marcas. Mas eu trabalhava no 24 Horas. Eu trabalhei no 24 Horas, que era um jornal tabloide. E a editora foi assessora do Santana Lopes, já na Carreteiro. E ela era muito conhecedora dessas merdas e tudo. E havia umas fotos de paparazzo e do Santana Lopes na praia. E ela fez um artigo sobre os calções. E era uma marca que eu nunca tinha ouvido falar. Porque tipo, pai, não tenho dinheiro para comprar calções de Vilbo Requei. Porque custam tipo 70, 80, 90 euros. E foi aí que eu aprendi que esses é que são na altura. Os calções. Os calções de pai e filho. Que eles fazem tipo modelo para o homem adulto e modelo para a criança. E custam 70 paus cada vez. Não é tipo... Estás a imaginar esta pessoa, Raquel Costa, a gastar 140 paus em dois calções de pai? Ah, mas os pequenos também custam 70? Sim, claro. Normalmente quando dizem, é tipo, pai, pequeno. Preciste comprar sempre a sapatilha de criança. É 30, 70, já passa. Mas aí não há tipo, é metade do preço. Não é, não é. Estava a rir durante este tempo todo. Estava a uma rir da ideia. No dia em que eu entrar numa Vilbo Requei e comprar calções, é o dia em que eu desapareço enquanto pessoa. Ok, ok. Tem mais piada, mas eu estava a pensar. Mas se qualquer marca de calções ia fazer para andar, é ridículo. Pai e filho. Sim, é ridículo. Podia ser Benetton. Podia ser Gantt. Podia ser Fabio Lucci. Fabio Lucci. Exatamente. Para já a ideia de uma mulher escolher a roupa do marido é deprimente. A não ser que ele se vista muito mal. Olha, a minha ex, eu pedia-lhe que me fizesse isso muitas vezes. Mas era só, olha, gostas. Podia-lhe aprovação. Mas agora como está um gajo mais básico, o tipo de shirt, calção, resulta sempre. É aquela cena do uniforme. Mas fiz uma vez, fiz um makeover a uma... Eles saem das minhas mãos sempre melhores. A nível das pet e tudo. É verdade. Eu sou uma espécie de... Faço um extreme makeover aos gajos. Claro que depois eles vão arranjar outras. Mas eu fiz a minha parte. Claro. Eu acho que as pessoas fazem parte do processo. É mesmo assim. É, eu só faço parte. Eu vou passando. Mas isso faz parte? Sim, faz parte. Há alguma frustração? Há muita frustração. Agora é o divã. É um bocadinho, não é? Tipo, da impermanência das coisas. Mas é o que é. Desde que as pessoas saiam melhores do que entraram. Isso é que é fixe. Agora, se saírem piores... E tu sais melhor? Pois era isso. O que é que eu estava... Tirando o último, saí sempre melhor das relações que tive. Tirando a última... Mas porquê que... Se calhar tu... Há muita gente que pensa... Eu tenho 35, 40 anos. E agora está na altura de ter uma pessoa. Eu tenho 38. Sim. Foi por isso que eu dei aquela margem dos 5. Sim. Inteligente, peraí. E porquê que... Eu olho para ti e vejo uma pessoa cheia de vida. Tipo, eu conheço e estou a 10 minutos. Está para aí 2 horas. Estou a brincar. Exato. Mas eu olho para ti e vejo uma pessoa com vida. E se calhar olhava para ti e se tu tivesses dois putos. E se tivesses um marido. E uma vida super monótona. Se calhar ainda estavas aqui para começar. Porque estavas a comprar roupa na coisa para os teus filhos. Não. É assim... Eu não estou a dizer que é uma verdade absoluta. Isto agora vai ser... Das duas uma. A partir de agora ou se vai tornar deprimente ou se vai tornar interessante. Com isto que eu vou dizer. Eu fui outro dia, voltei a fazer terapia. E a psicóloga... Onde eu não vou voltar mais. Porque além de ser cara, achei que ela era um bocadinho tendenciosa. Mas vou continuar. Calma. E ela vira-se para mim. Ah, Raquel, tem 38 anos. Tem 38 anos. Nunca viveu com ninguém. Porquê? E eu fiquei assim a olhar para ele. Que foda-se. Mas sabe que isto está assim... Sabe que eu estou assim tão mal? Que isto é uma coisa tipo má? Ah, eu aos 38 anos não ter vivido com ninguém. E se calhar é. Se calhar é. Quando tiveste colega de casa... Já tive colegas assim. Ok. Mas é viver com alguém em comunhão de espaço. Não, não. Casada. Ou dividir casa com... Viver com um namorado ou um marido assim. É pá, eu fiquei assim a olhar para ela e senti-me bem mal, meu. E tive para lhe dizer... Foda-se, então... Não sei. Eu estou-lhe a pagar. Mas é para me dizer porquê. Mas não disse. Não disse. Porque os 100 euros que eu lhe dei foram tão... Porque a resposta está em ti. Pois, de certeza que está em mim. E a chave é a comunicação. Pois. É pá, pois. Mas é assim. Qualquer chave... É o benoron emocional. Qualquer chave menos a chave de casa. Porque por os vistos não... Não aconteceu. Mas isso para mim é o problema que eu... Porque eu nunca tive. Mas se calhar daqui a 5 ou 6 anos estivesse a outra ir. Se calhar vou começar também a dizer. Que as pessoas têm que conhecer aos 30 anos e muitos. Que é... E agora quando é que assentas? E agora está na altura de assentar? E o que é que é isso de assentar? Tendo em conta que confirma-me haver a taxa de divórcio em Portugal. Mas eu acho que é altíssima como o caralho. E é em subida. Eu tenho essa vantagem por ter criado esta... Mesmo antes de ter criado a gaja, eu já tinha um posicionamento ou uma postura... Não um posicionamento, uma postura perante essas questões tão agressivas que impedia qualquer pessoa de me fazer esse tipo de questão. Os meus pais nunca me fizeram essa questão. Tens namorada, não tens namorada, quando é que assentas, quando é que tens filhos? Nunca. Nunca. Acho que uma vez a minha avó atreveu-se a fazer essa pergunta. Eu disse-lhe que era lésbica. Ela foi a única vez. Foi a única vez que se atreveu ir para esses campos. Portanto, ninguém à minha volta põe essas questões. Quando é que assentas... E não receavas, estereotipando, não receavas um ataque cardíaco da parte... Não, ela cagou. Ela nem sabia o que é que era. Nem sabia o que era? Só, devia saber. Mas, tipo, eu já estava habituada às merdas que eu dizia. Tipo, a dizer merdas... Ah, ok. Já tínhamos que construir a tua persona no sentido de ser polémica para a tua família. Eu já dizia merdas fora e fazia merdas fora. Portanto, ela já estava um bocado habituada a que eu dissesse merdas. Estás a ver? Tipo, ela uma vez até disse que eu era o anticristo. Portanto, um... Ah, isso é incrível. É pá. Por isso é pesado. Quando tu cresces num meio muito conservador em que a vida das pessoas e numa terra pequena é fazeres o... A cena da... Provavelmente essa realidade não é a vossa, mas quando eu cresci era... A cena da catequese é muito importante. Eu era... A minha mãe é catequista. Ai. Nada contra os catequistas. É fixo. E então, tipo, imagina, tipo, aos 13, 14 anos eu olhei para aquilo e pensei... Não. Pá, não acredito nem nada desta merda. Vou dar base. E não fiz o Crisma, que é tipo a cena. E há uma cena em Oliveira das Mês, que é de onde eu sou, que quando tu fazes... Acho que é depois de fazeres o... Aos 18 anos, vais para um retiro na Serra da Freita. Onde vai estar a gente, o convívio das jovens e o caralho, não sei o quê. E nem eu nem minha irmã fomos. Porque cagámos para aquela merda, porque aquilo era uma espécie de elite de Oliveira das Mês, onde só andavam os meninos ricos e mais não sei o quê. Cagámos-nos jamais para aquilo. Eram os foseiros de Oliveira das Mês. Porque nem há fós. Era um bocado... Os foseiros de Oliveira das Mês. Era um bocado... Ah, e eu não queria... Lá mar, lá mar. Eu não curtia aquelas pessoas, não curtia o padre, não estava lá, não acreditava em nada daquilo. O que é que eu estava lá a fazer? Pá, em vez de ir para a Catequés, fui para o teatro. Por acaso também não curtia o padre, mas o padre curtia-me. Ainda está vivo, o raio do padre, o padre Albino. Propso para o padre Albino. Ah, propso para o padre Albino. O padre Albino tinha no computador, para aí tipo um 286, uma lista das moradas de todos os paroquianos. Ele sabia as moradas de toda a gente de cor. Era muita gente. Mas isso é um homem de comunidade ou é um homem de comunidade? Era um homem com muito tempo nas mãos. Houve lá para decorar as moradas de toda a gente. E com que motivações ou propósitos? É isso que estamos aqui a questionar de acordo com... É que o Castro não só tem aqui uma assistência. Aquela piada que a gente já fez muito básica, que eu até fiquei arrependido depois a dizer. Tu tens conteúdo polémico e o Castro tem conteúdo polémico, por exemplo, quando fala sobre a igreja. Então... Quando o Castro sugere a pedofilia na igreja é logo bloqueado. Sabem que eu fui bloqueado por uma cena mesmo incrível? Então. Porque a minha melhor ilustração fiz há dois dias atrás. Foi para mim o meu melhor trabalho até hoje. E fui bloqueado. Qual é que foi? Basicamente foi um gajo que queria tocar a guitarra, apaixonou-se pela guitarra. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. E então depois cortou os braços. Porquê? Foi bloqueado. Foi porque um amigo dele estava sempre a dizer que... Imagina, o Chico começava a tocar guitarra. E três anos depois ele chegava a mim a beira e começava a tocar grande solta. Eu virava, bro, tu tocas bem. Mas olha este puta que ia tocar as dunas sem braços. E tu cortavas os teus braços. E depois tu, passado três anos, olha, eu sei tocar esta música sem braços. E o gajo dizia, olha, este puta que não tem braços e pernas está a tocar com a boca. Mas é tipo, é uma coisa que acontece com toda a gente. Que tipo, acontece comigo e foi a minha melhor... Eu, estou assim, fui bloqueado e recebi uma mensagem de uma pessoa a dizer que... O que eu estava a fazer era gozar com as minorias que não têm em braços. De pessoas que são muito deficientes, fiz e aí eu disse-lhe, tipo, ao bro, peço desculpa, mas tipo, um gajo que não tem em braços não vai conseguir ver a publicação porque vai fazer swipe up. Mas só tu mostraste-me, tu mostraste-me aparente esse comentário. O comentário foi over the edge, tenho que admitir-se. Sim, esse comentário, tipo... Mas eu acho que acontece... Mas eu acho que... Pronto, são coisas muito... Mas aquilo que eu faço é muito diferente daquilo que tu fazes. Porque eu comecei o podcast com uma pequena provocação que até foi um bocado... Fora do contexto, parece-me mal. Mas tu, aquilo que eu ouvi de ti... Tu tens pessoas que partilham a mesma opinião que tu, em relação a pessoas feministas, etc, etc. Mas que no papel fazem aquilo que tu queres fazer, mas que na prática têm oposições muito diferentes. Como assim? Sei lá, eu vi pessoas a criticarem, por exemplo, a tua oposição com a Lenka. Eu vi muitas pessoas feministas que diziam que eram feministas. Até falaram de um grupo. Que grupo é esse, caralho? É um grupo chamado Feministas Téricas. Que foi criado... Já não sei por quem é que foi criado. E é válido. É um espaço de discussão. É um espaço de discussão para mulheres e homens também. Para falar sobre questões de feminismo. Infelizmente, como tudo o que acontece no Facebook, sobretudo em grupos, torna-se muito entre encheirada e muito... E por vezes as discussões extravasam um bocado. No início era espetacular. Não foi criado assim há tanto tempo. Há quatro ou cinco meses. No início era espetacular. Agora, foi um bocado... Aquele grupo foi criado depois de haver estas denúncias de assédio. Do não partilhes e essas coisas todas? Não, não partilhes é diferente. Desculpa. Foi mais recente? Foi recente. Quando... Quando começaram... Mas é que tem um monte de gente. Pá, a malta mais velha... É isso, é isso. Pronto. E aquilo começou a tornar-se um bocado entre encheirado e ia haver ali questões que já me deixavam um bocado incomodada. Quando eu fiz o posto sobre Lenka, houve alguém que publicou. É assim. E eu tenho um trabalho no dia-a-dia. Não tenho tempo para estar sempre no Facebook. E eu depois fui lá ver por acaso. Apá. E vi que tinham partilhado aquilo que eu escrevi. E eram insultos de tudo e mais um par de botas em relação a mim. Apá. E eu pensei. Eu não quero estar neste espaço, meu. Eu posso ter a opção de desligar-me deste espaço. Não preciso. Estás a perceber? A partir do momento em que as pessoas não sabem discutir se estão num grupo de feministas e estão a insultar uma mulher, apá, se calhar não quero estar aqui. Se calhar... Eu não estou. E não me faz falta nenhuma, percebes? Lá está. Eu não tenho tempo. Eu tenho efetivamente um trabalho que me consome tempo e a gaja é uma coisa à parte. Percebes? Não é a minha vida. Eu não ganho dinheiro com aquilo. Portanto, é uma coisa que eu faço porque me dá prazer. És uma sonhadora. Lá está. Então não digas que só sou eu. Também és. Eu sou eu. Não tinhas aquilo. Dá-me prazer. Dá-me prazer. Dá-me... E aquilo que eu faço é escrever. Dá-me ritmo de escrita. Faz com que eu escreva todos os dias. Às vezes mais, outras vezes menos. É a única coisa que eu sei fazer na vida. Se algum dia tiver de lavar as escadas, vou lavar as escadas. Tu escreves muito. Eu escrevo muito. Muito em termos de volume. Como é que vomitas artigos? Eu cago artigos. Cagas. Pois é. Eu digo vomitar, ela diz que é cagas. Mas é isso. É diferente. É um número absurdo de caráteres, sim. Mas é isso que eu fico surpreendido. Como é que duas pessoas... Eu e o Chico, se temos o mesmo objetivo com o podcast, por exemplo. Mas temos visões completamente diferentes do que chegar àquele objetivo. E isso acontece. Tudo foi uma analogia. E isso acontece. Qual é que é o objetivo? Mais que verdade. Mais que verdade, exato. Nosso objetivo? Sim. Oh pai, podemos ter pessoas como tu aqui. Pessoas que deem outro... Sim, mas eu já estou aqui. Portanto, qual é que é o outro objetivo? O Chico quer ter um prémio Nobel. Aqui. Pai, eu quero... Pai, quero me divertir um bocado. Quero ganhar... Quero ganhar... Não, aquilo que eu tenho aqui para fazer é ganhar traquejo de fala. Pronto, uma coisa que eu não tinha. Para? Para voos mais altos. Para me abandonar e... A vida dele. Não lançaste a solo... Não, 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 não. Não, pá. Nada disso. É tipo... Eu acho que é importante para mim conseguir passar a escrita para a fala. Certo. Percebes? E uma coisa que eu vejo nos meus primeiros podcasts e vejo agora, continuo com muitas limitações, mas noto claramente uma evolução no que toca ao meu raciocínio. Sem ser para a escrita e para a fala. Eu não conheço nenhum podcast. Tirando os jornalísticos, que têm uma estrutura definida, em que haja dois gajos a falar, sobretudo da vossa faixa etária, a falar sobre este tipo de temas. Não são temas, não é tipo tema da atualidade jornalística, mas são temas da atualidade. Não conheço ninguém, tipo... Não existe, eu acho que existe. Tipo quem? Para começar, não vou dizer, porque não vou dar props a ninguém aqui. Aulas. Só se pagarem. Só se pagarem. Não estou brincando. É diferente, por exemplo, o Chico tem uma visão, e eu respeito muito a visão dele, mas tem uma visão muito mais consciente e lógica do que fazer com isto. Certo. Ou seja, hoje por acaso está diferente, está mais como eu, eu estou mais como ele, mas... Também estou a notar isso, é estranho. Está, eu estou mais a tentar over-olmes que tentar over-olmes. Está, mas que eu já ia. Sim, mas... Porque eu estava à espera de um exame, tipo exame nacional. Exatamente. E o rapaz está... Não, eu vou explicar agora, já agora, para quem nos estiver a ouvir. A Raquel estava com receio que isto fosse um exame. Não, era medo, não era receio mesmo. Pronto, era medo, porque nós falámos há dois dias. E eu disse-lhe, não te preocupes, não te preocupes. Então estava a encarnar uma personagem completamente diferente para que não houvesse essa ameaça. É, é completamente diferente. Ou tipo pateta. Sim. Pronto, peço desculpa. Não, mas é isso. O Chico tem essa coisa. E eu aprendo muito com pessoas. Claro. Apesar que às vezes sou um bocado inconveniente, admito. Não acho nada. Só às vezes sou um bocado inconveniente. Mas quando a coisa não tem fricção, não tem piada nenhuma. Sim. Para de bater o pé. Desculpa. Sim, é verdade. Desculpa. Oi, são o Bessa. Não é verdade. Vocês nunca ouvem o Bessa. Vocês ignoram-no. Este devia ser o podcast do Bessa. É. Porra. Mas pronto, é isso que nós temos uma ideia diferente, mas que no final se juntam bastante até. Mas é que o que tu fazes, e é isso que a minha pergunta vem, como é que duas pessoas estão distintas, tipo, por exemplo, tu e a Cância. Olha, lembrei-me agora. Olha, lembrei-me. Como é que duas pessoas que lutam pelo mesmo objetivo, no papel, conseguem ter opiniões tão distintas? E em alguns tópicos? Eu não luto pelo mesmo objetivo que ela no papel. Não? Não. Não é feminismo, igualdade de género, etc, etc? É sim. Eu sou jornalista. A Fernanda Câncio é jornalista. E trabalhamos para entidades patronais diferentes. E temos o nosso trabalho no dia-a-dia. Que eu saiba, a mim ninguém me nomeou o porta-estandarte do feminismo, da luta feminista em Portugal, como a ela ninguém a nomeou o porta-estandarte do feminismo em Portugal. Portanto, no meu trabalho, como jornalista, como diretora da MAC, eu opino num espaço que se chama crónica. No dia-a-dia faço o meu trabalho. Nas minhas redes sociais escrevo sobre o que bem me apetece. Agora, se eu me identifico com a postura da Câncio no que toca aos sistemas da luta feminista? Não. Nem com a postura, nem com a forma, nem com o conteúdo, nem com nada. E em relação, se queres falar diretamente sobre a questão da Lenca... Em primeiro lugar, e é preciso ressalvar que a Fernanda Câncio é uma pessoa altamente problemática e facilmente atacável por causa dos assuntos que todos nós já sabemos e que são públicos, por causa da relação que ela teve com o antigo primeiro-ministro. É uma escolha dela ter a postura que tem em relação a esse tema, e a vida íntima das pessoas não tem absolutamente nada a ver com os alegados crimes que poderão ter sido cometidos por aquela pessoa. Isso é uma questão. Se a torna mais vulnerável, torna. Se, para mim, a Fernanda Câncio é um alvo a bater, não. Não me podia estar mais a cagar para a Fernanda Câncio. Já fomos colegas. Já fomos colegas. Não somos. Respeito-a, enquanto minha colega, como respeito todos os meus colegas. Agora, em relação ao caso específico da Lenka, acho que ela não teve razão nenhuma. Acho que foi desonesto. Acho que foi... Como é que eu hei de dizer isto? Acho que foi moralista e acho que foi paternalista aquilo que ela fez com a Lenka. E que foi partilhado por um sem número de moralistas do feminismo. Diz-me só o que é que é o moralista do feminismo. Olha, posso dar um exemplo. Posso-vos dar um exemplo de uma peça que li no Expresso e que ilustra um bocadinho aquilo que eu quero dizer. A propósito, o filme das doces, que saiu esta semana. Aliás, estreia hoje o filme sobre as doces. A banda. O quê? A sério? Sim, sim, sim. Sim, finalmente. Finalmente. Uma da manhã... O Passos Coelho não era casado com uma... Era, foi casado com uma das doces. Só uma grande... E então... É um pormenor da cultura portuguesa. É verdade. Ser a América antes da América. Expresso uma reportagem sobre o filme das doces. Foram falar com as pessoas que... Com duas das doces. Com o Tose Abrito. O Tose Abrito foi o mentor das doces. Ok. O que as doces fizeram foi dar corpo às balas, disse Tose Abrito. E a segunda investida no Festival da Canção, em 1981, deixou-lhes um amargo na boca. Defenderam Alibaba com indumentárias que aos olhos do júri deixavam demasiada pela amostra. Estamos a falar de 1981. Do júri não só. Maria Teresa Horta, uma das três Marias que tinham agitado o país com o Manifesto Feminista Novas Cartas Portuguesas, dizia-se abismada com a pornografia das doces abaixo das mulheres do caixo de Sodré. Num artigo da revista Nova Gente. Agora. Vamos transportar isto para 2021. Abaixo das mulheres do caixo de Sodré. As mulheres do caixo de Sodré não escutam. Sim, sim, sim. E se eu percebi, é a expressão. A Maria Teresa Horta, que era um ícone na década de 80 e antes até, e ainda hoje, é um ícone da luta feminista portuguesa, classificou em 1981 as doces como prostitutas. Abaixo de prostitutas. Em 2021, a Fernanda Câncio chama as assistentes do preço certo a jarras. E eu pergunto, qual é que é a diferença? Mas ela não estaria... Estou a ver a imagem quando ela disse isso. Ela não estaria... Não estou a defender. É um ótimo ponto. É um ótimo argumento no sentido da desatualização da perspectiva feminista unívoca de Fernanda Câncio. Sim, mas... Que devia estar a abranger outros feminismos. Sim, mas estou só a pensar porque por acaso também vi várias pessoas a questionarem isso. Porque atrás das duas... Ela não estava a questionar as assistentes do preço certo. Lenca. Ela estava a dirigir o comentário dela ao serviço público que levanta toda uma série de outras questões. Sim, sim. Que é... Estamos a partir do pressuposto que na RTP há alguém que imponha aquele tipo de implementária às assistentes do preço certo. O que para mim... E perdoe-me se eu tenho uma visão romântica da televisão em Portugal mas não me faz sentido nenhum em 2021 que haja alguém que chegue a Lenca ou à Diana Chaves ou à Cristina Ferreira ou quem quer que seja ou à minha amiga hoje mostras as mamas. Há a Lenca sobretudo. Não há. Isso não existe. Não é uma realidade. Isso não é uma realidade. E uma sugestão uma coação. Não. E depois dúvidas houvesse sobre isso alguém tinha de ir fazer o trabalho que para mim é óbvio que é falar com a Lenca. Claro. Que é a pessoa... Sim, sim. E foi tu que foste falar com a Lenca? Foi a Mag que foi falar com a Lenca. E a Lenca diz-nos por simplesmente é a nossa produção que escolhe as roupas mas nós temos a última palavra a dizer. Claro. Porque elas não quiserem nem não vestem. Se elas não quiserem não vestem. Mas é mesmo se não quiserem não vestem porque imagina... A Lenca está ali há 17 anos. A Lenca apareceu no... A Lenca estava nua no vídeo do retratamento. A Lenca faz o que quer e o que bem lhe apetece. A Lenca é a Lenca há muito tempo. Sim, é verdade. E a Lenca é uma figura a segunda figura maior do preço certo. Ainda a nível de nome. Ninguém sabe quem é o gordinho que está lá em cima. Não sei quem é a Lenca Fernando Mendes era o Jorge Mendes e Fernando Mendes Ouça-me o Bessa. Ouça-me o Bessa desculpa. Mas esta é a tensão que nós discutimos até com o Peter Castro semana passada do... entre o indivíduo e o grupo e a maneira como interagem. Porque tu não consegues interpretar a perversidade um do outro sem a contextualização necessária. O que é que eu quero dizer com isto? A Lenca está ciente plenamente da posição que ocupa. Ela tem consciência no ponto em que está. A questão que algumas correntes do feminismo colocam outras correntes do feminismo assumem como a da Fernanda Câncio é que a Lenca está a ser coagida ainda que não faça ideia por um sistema social. entendes? E que a decisão que a Lenca toma ao falares com a Lenca ela vai dizer que tem plena escolha mas a de que elas pela sociedade patriarcal foram assim condicionadas. A Lenca e outras pessoas acreditam naquilo mas foi levada a acreditar naquilo. Exatamente. Agora, tu podes questionar ou podes assumir isso como dogma. Sério? Se eu não me engano a primeira pessoa que partilhou essa imagem no Twitter nem sequer foi a Fernanda Câncio. foi um homem partilhou uma fotografia da Lenca sem cabeça. Exatamente. Que é muito típico de um homem que está a aprender sobre o feminismo. Certo. É olhar para aquilo dogmaticamente e dizer isto está errado mas depois até corta a cabeça para que a pessoa não tenha que ser identificada. mas eu não sei depois há uma série de questões que se colocam eu falo da minha parte como homem feminista há uma série de questões que se colocam que é estou-lhe a cortar a cabeça e podes questionar estou-lhe a retirar a identidade ou estou a proteger a identidade. A partir do momento em que tens um backdrop o preço certo não estás a proteger a identidade. E dizer na TV pública na televisão pública eu estou só a fazer o silogismo silogismo a silogismo portanto porque isto passa na minha cabeça imagino que passa na cabeça de muitos homens ou então mais a terceiro ponto ainda está a objetificá-la mais sim é isso mas foi é o primeiro é esse não tem mal já foi o comboio essa visão hiper racionalizada da questão muito natural que parta de um homem e uma feminista como a Fernanda Câncio tem uma postura muito vocal desde há muito tempo sobretudo portanto eu imagino que a perspectiva possa estar deturpada e isto é no feminismo em que eu acredito que eu no qual eu estudei e sobre o qual trabalhei que isso é importante referir às vezes que não é de tão não é tão vociferante não que não tenha que haver voz e uma voz é só chamar a atenção chamar a atenção para este assunto ok e gerar discussão às vezes é uma discussão mais produtiva ou mais saudável e sobretudo e muitas vezes nós cometemos esse erro porque o jornalista comentador é cada vez mais uma realidade em Portugal em vez de eu estar a levantar a questão nas redes sociais porque é que eu não vou trabalhar sobre isso de uma forma jornalística porque é mais difícil posso utilizar eu como sociólogo posso falar contigo enquanto jornalista podes porque estamos a falar de um tipo de conhecimento mais abstrato cuja capacidade de generalização tem que ser mais científica mais sistematizada como da sociologia mas neste caso em específico o que se poderia ter feito era e é um trabalho que dá trabalho e as pessoas têm uma ideia errada que nós jornalistas não temos nada para fazer e que estamos imenso tempo sem fazer nada há uns que estão há umas que estão há outras que não no meu caso epá o meu dia começa às 9 da manhã acaba às 6, 7 da tarde se acontecer alguma coisa eu tenho que estar com o computador na mão a escrever portanto não tenho tempo às vezes nem tempo tenho para lerem condições dos textos que escrevem portanto adorava ter imenso tempo para estar 3, 4 dias a falar com pessoas e escrever algo de jeito sobre isto adorava e sinto-me frustrada todos os dias por causa disso a sério sobre isto e sobre outros temas ainda agora estava a pensar quando voltar de férias a Cristina Ferreira faz um ano que saiu da SIC se eu tivesse tempo falar com malta do marketing publicidade não sei o que como é que isto mudou e tempo não tenho tempo mas pronto essa era só uma parte naquele caso em específico algo que ninguém fez foi falar com a Lenka primeiro passo óbvio então estamos aqui a discutir jornalisticamente é óbvio foda-se estamos aqui a discutir sobre o corpo de uma mulher e ninguém fala com ela jornalisticamente todos os pontos é óbvio ninguém mais falou com a Lenka e como é que se sente a outra rapariga naquele dia está-te na boa não a outra pois nunca falamos com ela tem razão porque imagina se fosse outra gaja ficava tipo foda-se a Lenka e eu mas a questão é verdade deixa-me 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 mas vou dar-te a perspectiva sociológica é o gordinho lá de cima toda a gente conhece a Lenka a Lenka é um ícone tem um tratamento também dentro da instituição é verdade já vi o Marcos o Marcos sem t-shirt lá sim o do braço certo o assistente o Carlos disse sim eu nunca vi isso pode ser um efeito de Mandela achaste que ele estava só porque crias muito mas não estava eu queria muito também gostava gostava do nada dentro é o preço certo é o amonto eu vou mostrar aquelas férias para nós ele estava de tronco no o Mário ok podia estar sem t-shirt podia eu gostava de ver o Mário eu mais facilmente vi esse o Mário acho que ele está um bocadinho já não está tão não está buff não é buff mas aquele dead body também faz parte isso não tiver vamos normalizar vamos normalizar o dead body também gostava de ver mas eu tenho uma questão assim há corpos que eu acho mais bonitos do que outros e nós podemos ter a nossa noção estética sobre o corpo humano seja qual for o formato e gostar se calhar não gosto de um pormenor numa pessoa e gosto deste pormenor de outra mas conjugados numa terceira pessoa olha eu sou positivo o que é bro eu estou por isso que está a dizer eu sou o progista disso que é qualquer pessoa tem uma atração tipo o Chico tem uma atração por pessoas X e eu seguramente tenho uma atração por pessoas Y e eu acho que é importante as pessoas também dizerem opa eu não curti eu não quero estar contigo porque tu tipo não me atrais acho que é importante saber dizer isso tu não me atrais eu acho que é importante dizer isso obviamente tu não vais tratar mal a pessoa por essa pessoa oh man achas que não se calhar pronto eu nunca nunca queria ouvir isso não eu nunca disse isso a ninguém meu sim mas já disse a uma pessoa que não queria estar com ela porque ela não sabia beijar pronto mas isso também é mau é esse nível é porque imagina a beleza tu não consegues controlar o beijo tu controlas não sim claro que pode eu beijo melhor agora aos 27 quando estava aos 7 anos a dar alguém depois a motina não mas é sim há pessoas que não sabem há pessoas mais uma há pessoas que não sabem deixa passar é impressionante eu não acho que não haja isto é de uma pessoa que era jornalista no tempo da casa pia sempre que se fala para o filho e a Raquel Foz desnota-se que já estavas com uma mente jornalística no tempo da casa pia não se fala quer dizer fala só no resto não se fala não se cobre eu não ouvi eu falei baixo eu falei baixo mas ouvi depois na gravação não ouvi estou com o castro disse eu beijo melhor aos 27 do que aos 15 quando andava a dar língua adões ao meu tio pá depende de que era que teu tio tinha não ah porque se tivesse 18 exato não mas eu acho tipo uma coisa agora falar mais a sério tu aprendes não é mentira é mentira aliás porque o negócio eu só não gosto é de beijos este capítulo vai chamar-se The Podcast Goes Off The Rails engorra o primeiro episódio do Playground com o Alex Jones mas o que eu estava a dizer há coisas que tu controlas quando tu tens água eu tenho água e ele já está tipo já está louco não porque eu estou a gostar mesmo desta conversa acho que tu tens de ser uma pessoa que tenho que vir aqui mais vezes acho que sim mas o que eu estava a dizer era o seguinte faz uma perninha mensal olha olha mas o que eu estava a dizer era o seguinte tu com questões dizes-me tu não vais dizer a uma pessoa que és feia não até porque eu não sou ouve lá quem sou eu que não sou propriamente uma gaja boa és a Raquel é alguém és a Raquel e tens direito a achar coisas bonitas ou feias claro eu gosto de repara e nessas merdas eu estou um bocado a cagar porque eu não gosto de homens bonitinhos portanto isso para mim é completamente secundário estás fodida a Bessa pois claro que sim porque são aborrecidos as pessoas muito bonitas tornam-se aborrecidas porque estás a olhar para a Mona Lisa vários desafios já estás tipo que cega caralho agora se estivés a olhar sei lá para um poloque pois calhar é mais para um poloque já vais sempre descobrir merdas bonitas ali ou tu não percebes um caralho não 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 mas se estivés a olhar só esteticamente fazer os promenores vais encontrar coisas que te agradem estou a perceber pronto estás a perceber e depois as pessoas são bonitas por causa daquilo que são e não da estética claro que há pessoas lindas os bueda bons e uma pessoa fica a olhar e é espetacular e fazia acontecer mas depois tipo boring imagina se fosse voltando um pouco atrás uma pessoa o pai dos teus filhos um panda ok o panda o panda podias escolher o panda também teria um físico panda ou é tão secundário ou terciário ou quaternário como é que ia ter um físico panda vou perguntar a Raquel tem 38 anos meu clock is ticking achas que eu tenho critério para te escolha isto é pensamento de estratégia isto é um pensamento queres emprenhar-me anda lá não pode ser assim tens de ter critérios bem critérios eu tenho tantos critérios que tenho 38 anos e não tenho uma família claro que tens uma família não digas isso não uma família é a minha família não filhos mas é o filho para mim nada para mim nada nem sou atenção isto é auto-pejorativo porque acho que se eu não vivesse bem com isso não gozava com isso no sentido em que as mulheres falam um pouco da questão da maternidade adiada e é uma questão é uma questão é uma questão dolorosa é uma questão tabu seja o não ter tido filhos até uma determinada idade ou não conseguir ter filhos que imagino que devem ser muito piores eu gosto com isso porque o que eu vou fazer são as circunstâncias da vida meu que é vou tipo apanhar em um gajo e ir à má fila engravidar só porque sim Deus me livre não tenho esse objetivo não tenho como objetivo ter filhos mas é para ti mais importante encontrar imagina-se na lista das tuas prioridades parece ser rica em primeiro lugar sim tens prioridades que não é essas ser ser mãe ou ter uma pessoa que te acompanhe durante grande parte da tua vida se não toda durante grande parte da tua vida qual é a prioridade ter um parceiro para construir uma cena sem dúvida mas construir uma cena tipo que é uma cabana no meio do mundo que cena não é uma vida mas a Raquel está dizendo que não quer uma vida ter uma vida repara construir um projeto que vá para além do banal ok então já não é uma coisa que não vai para além do banal não é a cena da casa estás a ver o que eu estava a perguntar para mim a cena repara para mim ter uma casa não é tradicional é isso para mim ter uma casa casa física com coisas físicas os móveis a decoração ir ao IKEA essas merdas todas isso bola angustia-me angustia-me a parte material da vida conjugal angustia-me causa-me urticárias escolher sofás televisões merdas cangalhada estás a perceber cangalhada talha coisas estás a perceber ir ao IKEA é uma coisa que me causa nervos estás a perceber então me dispenso terá-te nos próximos tempos eu adomino aquela merda meu a minha casa é uma colchão no meio do chão e acabou e acabou a minha casa é tipo uma televisão em colchão é tipo uma knulti no The Wire não sei já está eu sei mas alguém vai saber alguém vai saber alguém algures por aí está tipo assim é mesmo e nós estamos a minha comunidade a tua comunidade sim mas Raquel desculpa o subreddit do The Wire está em polvorosa com esta referência um desprezo o seguinte eu não vi mas eu assumo a minha ignorância eu tentei ver The Wire e achei-me muito secante isso sou eu a disparar a disparar um revólver o visto já se é visto eu sou eu a disparar um revólver a ver que tema é que lançasse ao Raquel a seguir não esperei deixa a Raquel acabar este pensamento que eu não ouvi sobre a cena do Ikea mas assim eu acho boi da ficha eu acho boi da ficha a malta na realidade não acho tipo imagina a minha casa tirando tipo os eletrodomésticos a cama e o colchão foi tudo dado tipo um amigo que quando eu me mudei de casa foi um dei uma mesa outro deu as cadeiras outro deu o sofá e eu fiquei tipo mas porquê que eu vou comprar novo se está bom portanto para mim tem interesse zero e voltando atrás no raciocínio para mim a construção de algo a dois vai para além de termos casa claro que é fixe ter uma casa já estive em algumas situações em que fiquei sem casa por causa da cena das rendas ou porque o senhor ia vender a casa e não é fixe já mudei de casa oito ou nove vezes não é nada agradável adorava ter a minha casa não vou comprar uma casa não vou ficar a dever ao banco com 60, 70, 80 mil euros não é a minha cena não posso comprar não compro a rendo agora partilhar a vida com alguém tendo como objetivo mobilar uma casa é uma coisa um bocado pobre ou então ter férias juntar dinheiro para ir fazer para ir para a Tailândia ou para ir fazer uma viagem e depois é a cena das viagens vocês outro dia estavam a falar da cena das viagens e aquilo causa uma urticar e a cena do direito às viagens se a pessoa se portar bem ou caralho mas não sei o que continuam a assinar por baixo isso as viagens são um privilégio que nem todas as pessoas usam da melhor maneira no sentido em que na parte das pessoas quando viagem vão ser igual não percam o próximo capítulo de Nuance